Para acabar com a farra do juro dos bancos, vou criar a lei anti-ganância. Ela vai proibir aos bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de um empréstimo ou da dívida no cartão e no cheque especial. Ou seja, se você pegou 100 e pagou 200, a dívida fica quitada.